Nesse vídeo eu chamei meu amigo Cadres pra uma batalha de construção de comidas. Ele pensa que vamos construir restaurantes, hambúrgueres e até frutas. Ele até já tá com fome. Mas o que Cadres não sabe é que as comidas podem ganhar vida e se transformar em verdadeiros monstros assustadores. Eu vou trollar ele usando pizzas assassinas, hambúrgueres do mal e até batatas fritas com vida. Deixa o like e se inscreva para deixar o Cadres muito gordinho. Cadres, batalha de construção, mas o quê? Você tá com fome? Sim, eu tô morrendo de fome, eu tô comendo uma pizza. Peraí, a gente tá em uma cozinha? Que batalha é essa? Restaurante? Eu acho que é uma batalha de comidas. Sim, e eu vou fazer o maior restaurante do mundo, todo mundo vai lá. Não, eu vou tirar todos os seus clientes, eu vou construir um mais legal e melhor. Valendo! Eu preciso construir um restaurante muito mais bonito que o do Cadres. Eu vou pegar e fazer um restaurante que todo mundo vai querer vir. Primeiro, a gente vai fazer o chão dele. Vai ser um chão totalmente branco. E com isso, eu já posso pegar e começar a construir o meu restaurantezinho. Só que eu não quero fazer ele só branco, não. Eu tive uma ideia melhor. Eu vou quebrar tudo isso e vou estar usando um concreto vermelho pra fazer uns detalhes. Aqui na parte de trás vai ser a cozinha. E ali na frente vai ser onde vão ficar as mesas. O que o Cadres não sabe é que eu vou trollar muito ele. Ali ele tá fazendo o restaurantezinho dele. Mas eu não vou permitir que esse restaurante tenha clientes. Nós vamos acabar com ele antes do Cadres abrir o restaurante. Ele vai ficar com muita raiva. Aí, agora sim ficou bom. Eu só preciso terminar a parte da frente. Vamos colocar vidros ao redor de todo o restaurante e fazer a porta dele aqui na frente. E no interior vai ter um balcão. Vai ser um balcão branco. E atrás dele vão ter villagers. Aí a gente faz um detalhe em amarelo aqui em cima. Que vai ser onde vai ficar o cardápio do restaurante. Agora eu vou pegar e fazer algo aqui em cima. Só que antes de fazer isso, eu preciso tá batendo aqui com meu machadinho. E batendo desse outro lado também. Pra tá fechando esse telhado. E agora a gente coloca várias escadas e mesas dentro do restaurante. Só que agora o Cadres deve tá quase terminando o restaurante dele. Eu não posso deixar ele me vencer. De jeito nenhum. Vamos aqui desse lado espiar como tá ficando a construção do Cadres. E ele tá fazendo um restaurante que parece mais um hospital. Olha as cores daquilo. Eu só vou colocar mais uma plaquinha aqui em cima. Que vai ser uma cabeça de atos. E agora eu vou tá entrando aqui dentro pra também trocar o chão. E pronto. Tá aí a placa do nosso restaurante. Chegou a hora de ficar invisível. E ir lá pro lado do Cadres trollar ele. Olha só. Ele colocou um C aqui em cima. E até que o interior tá ficando bonito. Mas Cadres, você não espera o que eu vou fazer com você. Primeiro, eu acho que tá muito branco esse restaurante. Então vamos deixar ele um pouco mais colorido. Por que ficou tudo rosa? Era branco? Não, meu restaurante vai ficar feio assim. Eu não quero restaurante rosa. Agora vamos mudar o menu do restaurante. Vamos mudar isso aqui pra cocô. Eu só vou mudar a plaquinha também. Colocar cocô. Vai custar cem reais. Isso aí, boa. Vamos ajudar ele também trocando esse C. Esse C aqui não pode ser um C. Vai ser um O. Vai ser o restaurante de outra pessoa. Vai ser o restaurante do Oswaldo. E agora eu vou me disfarçar e vou me transformar no primeiro cliente do Cadres. Eu vou virar o Steve. E vou mandar uma mensagem no chat como cliente. Tô com fome. Cliente mandou uma mensagem. Tô com fome. Será que tem alguém? Um cliente. Ele chegou. Nossa, eu vou falar pra ele sentar na mesa. O cozinheiro já vai preparar sua comida. Ele tá pedindo o cardápio. Não tem o cardápio. Vou falar pra ele um minuto. Vou pegar. Aí, ele foi lá pegar a comida. Enquanto isso, eu vou colocar a pipoca. Boa. Eu vou mandar mensagem pra ele dizendo que tem pipoca. Quando o Cadres voltar, eu vou mudar o game mode dele pro modo sobrevivência. O que ele tá falando que tem pipoca? Não tem pipoca, não. Não tem pipoca. Ai, que isso me batendo aqui? Que isso? Tá explodindo tudo. Tem ali. Ah, a pipoca tá atacando ele. Ah, ela tá explodindo tudo. Vai, pipoca. Destrói. O Cadres me deu o cardápio. Pizza, x-bacon, refrigerante e suco. Não gostei desse cardápio. Tá caro. Nossa, mas como assim tá caro? Eu fiz tudo muito barato. Ah, sai daqui, cliente. Sai. Nossa, o Cadres tá se explodindo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar a DNT nesse restaurante. E vou embora. Cadres, acabou o tempo. Volta pra casinha. Eu vou correndo voltar lá pra casinha. Eu preciso voltar a ser eu. Rápido, rápido. Volta a ser eu. Acabou. E preciso ficar visível de novo. Cadres, Cadres, acabou o tempo. Ah, não. Não deu pra arrumar. Deixa eu tentar dar o comando de novo. Não tá funcionando. Não pode, mas tá acabando. Acabou. Volta pra casinha. Vem pra cá que a gente vai ver qual restaurante ficou melhor. Ah, o meu tava muito melhor. Até chegar o cliente, maluco. Olha só, seu restaurante tem até drive-thru. Peraí. Por que tem um gol? Não sei. Eu tinha feito um C. Restaurante do Osvaldo. Cadres, esse restaurante não é seu. Não, o que do Osvaldo? É, Cadres. Tava assim, ó. Não, isso aqui tá errado. Não é do, Cadres. Tá, e vamos supor que a gente venha no drive-thru. Que absurdo. É assim que você trata seus clientes. Como assim, Cocô? Não, eu não vendia cocô. Aqui tinha pizza e refrigerante. Peraí. Seu restaurante tá meio destruído, Cadres. O que aconteceu aqui? Esse cliente aí, ele explodiu tudo. Ah, não, Cadres. Seu restaurante tá muito ruim. Eu que não iria comer nesse lugar. Ah, mas eu não tinha feito ele assim. Ele era muito bonito e... Ele era limpo. Falando em bonito e limpo, olha só esse lugar aqui. Ah, ele pode até ser limpo, mas bonito ainda não. Ah, essa cara feia aqui em cima. Não, isso é logo no restaurante. É a minha cara. É muito bonita. Tá, vamos ver aqui, ó. O interior. Olha só aqui. Tem os meus funcionários. Posso anotar seu pedido? Pode, pode. Eu vou querer um hambúrguer. Ele faz meu hambúrguer? Claro, já tá aqui, ó. Já tá pronto seu hambúrguer. Pode pegar. Pode pegar o hambúrguer. Sim. Nossa. Tem comida mesmo ou eu vou comer ele? Eu venci essa, Cadris. Essa aqui eu venci. É a primeira. Eu ganhei, Cadris. E a segunda vai ser... Eu peguei o hambúrguer. Hambúrguer. Eu vou construir um hambúrguer mais bonito e mais delicioso de todos. Valendo, valendo. Mas o que o Cadris não sabe é que eu vou colocar um hambúrguer gigante pra atacar ele enquanto ele estiver construindo. Vamos primeiro fazer um hambúrguer do nosso lado. Mas ele não precisa ser um hambúrguer muito bonito, não. Primeiro a gente coloca o pão, depois coloca o hambúrguer, depois queijo e por cima do queijo vamos colocar o alface. E dá pra colocar também umas fatias de tomate. E pra finalizar, vamos fechar com o pão aqui em cima. Exatamente assim. Boa. Temos um hambúrguer, só que provavelmente se a gente deixar o Cadris construir, ele vai fazer o mais bonito. Porque, sinceramente, esse hambúrguer tá muito feio. Mas aí que tá. Eu não vou deixar o Cadris construir. Nossa, ele conseguiu fazer um hambúrguer mais feio que o meu. Ah, não. Eu acho que se eu só esperasse aqui o Cadris terminar, eu já ia vencer. Mas eu vou me transformar primeiro num Avenger. Boa, virei Avenger. E agora eu vou lá do lado do Cadris correndo comer esse hambúrguer. Aí, agora sim, ficou muito bom. Peraí, cachorrinho, que fome. Peraí, sai daqui, para. Para, o meu hambúrguer. O meu hambúrguer. Sai daqui, cachorro. Hum, que hambúrguer bom. Tô comendo todo ele. Boa. Agora eu vou embora. Ah, mas isso foi só o aquecimento. Pronto, sumi. Vim pra baixo da terra. Ah, não. Eu sou muito azarado. Quer saber, eu também cansei desse negócio aqui. Eu não quero mais construir hambúrguer. Ele nem tá ficando tão bonito. Quer saber, eu vou trapacear também. Não tô nem aí. Deixa eu só dar uma espionada pra ver onde o Atos tá. Porque daí eu vou usar uma esquemática. Olha, o Cadris veio pro meu lado. Ah, eu vou pegar ele no flagra. Ele veio espiar. Não pode espiar. Cadris, eu tô te vendo. Para de espiar o meu lado. Ah, você tá aqui. Onde é que você tava? Eu tava aqui. Eu tava bem aqui olhando meu hambúrguer de longe. Ah, eu não te vi, mas tá bom. Eu vou vir aqui e construir o meu. Sai daqui, para de espionar. O que que aconteceu com o seu hambúrguer? Não, não. Para, para. Não é pra você ver. Ah, ele fica me zoando. É, ele vai ver, ele vai ver. Eu vou usar esquemática agora. Boa, o hambúrguer apareceu. E agora ele tá gigante. Ele tem fatias de queijo, de hambúrguer. Nossa, que sorte. Sorte que eu vi o Cadris vindo pro meu lado espiar. Ih, olha lá, ele usou um hambúrguer pronto. Ele tá usando construção pronta, eu acabei de ver. Ah, não, eu vou ficar invisível. E agora eu vou pegar um hambúrguer. Vamos vir aqui onde o Cadris tá e fazer esse hambúrguer aparecer. Boa, agora eu vou tentar aumentar o tamanho do hambúrguer. Ai, por que que eu passei pro survival? Não, apareceu um hambúrguer aqui. Por que que apareceu esse hambúrguer gigante? E agora eu vou fazer mais um hambúrguer aparecer aqui. Esse hambúrguer vai atacar o Cadris. Vamos fazer vários hambúrguers aparecerem aqui no telhado. Todos eles vão atacar o Cadris. É o ataque dos hambúrguers. Que absurdo, galera. Ele usou esquemetic. Eu vou fazer assim, eu vou deixar ele vencer essa aí só pra ele ficar autoconfiante. Eu não vou tirar esse esquemetic. Mas nas próximas ele vai sofrer muito com os super hambúrguers vivos. E as comidas vivas que vão atacar ele. O Cadris morreu, galera. Funcionou. Só que agora eu não sei onde ele vai renascer. Ah, ele renasceu aqui. Boa. Que acabou o tempo, o que, Cadris? Não acabou o tempo. Acabou, já tô na casinha. Acabou o tempo, eu não quero mais ficar morrendo pra hambúrguer. Tá bom. O que você falou de tá morrendo pra hambúrguer? Hambúrguer aqui? Ele tava soltando uns hambúrguer filhote em cima de mim. Que isso? Você era pra construir o hambúrguer, não criar um hambúrguer gigante. Não, eu construí isso. Daí apareceu do nada, ó. Vem ver aqui o meu hambúrguer. Você construiu aquilo ali atrás? Eu construí isso daqui, bloco por bloco. Nesse tempo que a gente tinha? Sim, eu peguei o Zeword Edit, sabe? Pra fazer uns detalhezinhos, essas coisas. Ah, sim, mano. É um curso. O curso é aquele comando barra, scam, load? Não, não. Isso aí, não. Isso aí, esse curso aí eu não aprendi, não. O curso que eu aprendi é a construir. Ah, ô, Cadris, eu vou te dar uma espada aqui. E você se vira pra tirar esses hambúrguers do nosso mapa. Ah, tá bom. Eu vou bater em todos eles. Nossa senhora, vai demorar um ano pra eu matar todos esses hambúrguers. Ah, quer saber? Eu vou comer esses hambúrguers aqui. Deve estar muito bom. E eu tô com fome. Não, Cadris, você não pode comer tanto hambúrguer. Olha o tamanho disso. Galera, se o Cadris continuar comendo esses hambúrguers, ele vai ficar muito gordinho. Olha, ele não para. Cadris, para. Para de comer isso. Não, não vou parar. Tá muito bom. Eu gosto muito de hambúrguer. Eu achei que ele era ruim, mas ele não é. Ah, eu tô me sentindo um pouco diferente. O que que aconteceu? Eu fiquei gordinho. Cadris, olha como é que você tá. Eu avisei pra não comer tanto hambúrguer. Ah, não. Não era pra ter acontecido isso. Quer saber? Você vai comer também. Você vai comer também. Você vai ficar igual a mim. Vai, vai. Não, não vou comer. Não, não, não vou. Você me deu a espada que mata qualquer pessoa. Você vai ter que comer. O quê? Eu fiquei gordinho também. É, tudo culpa sua. É, isso que dá. Isso que dá. Fica me zoando. Ah, tudo culpa sua. Quer saber? Você venceu essa. Tudo bem, não importa. Mas a próxima você vai ver. Ah, você viu isso. Um a um. Um a um. Um a um. Você vai ter que ir pra esteira. Isso sim. Agora, o próximo. É coisas para lanche. Coisas para lanche, tipo cheddar? É, você vai construir. Construir, não spawnar, nem usar curso de construção. Construir alguma coisa para levar no piquenique. O que você vai construir? Hum, deixa eu ver. Eu vou fazer um cachorro quente com batata frita. Beleza. Eu já sei o que eu vou fazer. Vai ser um acompanhamento para o seu. Ah, não. Não vai ser nada, não. O seu vai estar muito ruim. Ah, ele fica falando que o meu vai estar ruim. Mal sabe ele que eu vou usar a construção pronta. Ah, o Atos vai ver, porque eu vou fazer uma batata frita muito bonita. E um cachorro quente também. Eu já deixei preparado aqui uma garrafinha de Pepsi. Na verdade, é uma latinha. Eu só preciso colar ela aqui. Vamos ver como é que ela vai ficar. Uou. Latinha de Pepsi. Agora já temos refrigerante para o nosso piquenique. Enquanto isso, o Cadre está lá do lado dele. Ele está construindo um saquinho de batata frita. Eu vou levar uma batata frita lá para ele. Vamos ficar invisível e vamos colocar aqui uma caixinha de batata frita. Vamos fazer várias delas aparecerem. Ai, 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 ai. Agora apareceu batatas fritas ambulantes. Elas estão tentando me bater. Sai, sai, sai daqui. Sai, batata frita. Por que está aparecendo tanto monstro assim? Eu devo ter colocado no difícil, certeza. É muito bom que quando ele atacar elas, elas vão começar a sair do pacote. E agora tem várias batatinhas fritas correndo atrás do Cadres. Enquanto ele está ali tentando sobreviver o ataque das batatas fritas. Deixa eu mudar ele de novo para o modo sobrevivência. E eu vou pegar esse saco de batata frita que ele fez. Atos, eu estou levando uma surpresinha aí para você. E vamos dar replace em lava. Que surpresinha, Cadres. Ah, é uma surpresinha muito legal. Você gosta de batata frita? Nossa, eu adoro. Mas você não vai trazer isso aqui não, Cadres. Eu estou vendo. Ai, eu vou levar sim. Quebra tudo isso. Sai, sai, sai. Fica com essas coisas do seu lado. Eu falei que você era para construir. Não usa mob, Cadres. Eu não usei mob. Apareceu isso do nada. Aí coloca ele no modo sobrevivência para ele não conseguir quebrar bedrock. Mas ó, Cadres, você só tem mais cinco minutos. Cinco minutos? Não, não. Eu preciso ser rápido. Vamos voltar para o nosso lado. E agora eu preciso subir. Tem mais lanchinhos que eu posso colocar do lado do Cadres. Ele falou algo em fazer um cachorro quente. Então eu peguei um cachorro quente. E vamos ficar invisível de novo. Ele está fazendo outro saquinho de batata frita. Enquanto ele faz esse saquinho de batata frita. E eu vou me disfarçar de mendigo. Agora eu vou ir pedir comida para o Cadres. Vamos ver se ele é humilde. Eu vou escrever no chat. Estou com fome. Mendigo, estou com fome? Eu vou ajudar ele. E eu tenho muita comida aqui. E eu vou aproveitar até que eu estou no criativo. E eu vou dar mais um pouquinho para ele. Pode comer. Come tudo. Ah, ele me deu aqui batata frita. Ah, obrigado. Nossa, ele foi bonzinho comigo. Obrigado. Eu já sei. Já que ele foi bonzinho, eu vou falar. Mas eu quero mais. Quero essa grande. Essa aqui. Eu quero essa. Ele está com fome mesmo, hein. O que será que ele quer agora? Será que ele quer pizza? Espera aí, espera aí, espera aí. Por que está quebrando? Não, não. Ele está comendo a minha batata frita de verdade. Comi tudo. Ah, comi a batata frita que ele fez. Agora vamos só sumir. Vamos só sumir. Vamos embora. Ok, o Cadres até que foi bonzinho comigo. Agora eu vou ficar invisível de novo. E ele está fazendo um cachorro quente. Eu vou ajudar ele. E eu vou colocar o cachorro quente aqui. E agora eu venho aqui em cima e coloco os molhos. Que vão ser mostarda. O que é isso aqui? O que é isso que apareceu aqui do lado? Apareceu um cachorro quente de verdade. Agora eu vou voltar para o meu lado. E eu acho que eu vou dizer que acabou o tempo. Vamos ficar visível de novo. E agora vamos voltar para a casinha. O Atos falou, terminei, estou pronto. Ah, tá bom. Eu já vou voltar lá. Eu só vou fazer mais um detalhe aqui. Vamos fazer alguma trollagem aqui para o Cadres. Enquanto ele não termina. Eu vou quebrar aqui e colocar umas placas de pressão. Embaixo das placas de pressão vai ter TNT. Vamos, Cadres. Eu estou pronto. Estou indo, estou indo, Atos. Voltei. Volta logo, Cadres. Volta logo. Você está pronto? Pronto para explodir. Que isso? Que isso? Explodiu tudo. Ué, como é que você sobreviveu? Atos, você pegou e fez uma trollagem comigo, ué? Eu fiz, mas você não era para ter sobrevivido. O que você fez? Eu não sei o que eu fiz. Eu sei o que você fez. Vem aqui. Só sai daqui. Nossa, destruiu o placar. Eu acho que eu já sei como é que estava. Era eu, eu e eu que ganhou. Não, você, você, você que perdeu. Aqui, ganhei, 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 ganhei. Não, está tudo errado. Estava assim, troca tudo. Vamos fazer certo isso aqui. Era assim, era assim. Uma eu ganhei e outra você ganhou. Sim, e essa daqui eu vou ganhar de novo. Cadê a sua construção? Olha, ela está bem aqui. Eu peguei e fiz a batata frita e também fiz o cachorro quente em cima de um pano de piquenique. Que coisa horrorosa. Como assim horrorosa? Está muito lindo. Olha esse cachorro quente, cachorro quente feio. E o que você fez com todas aquelas batatas fritas que estavam andando aqui? Você não comeu elas, né? Aí, eu comi, eu comi algumas. Ah não, Cadres, a gente vai ficar mais gordo. Ah, a gente ficou gordo. Não, não, não. Eu queria ser magrinho. Depois dessa batalha, nós vamos ter que ir para a academia, Cadres. Vem cá ver a minha construção. Porque eu fiz uma coisa para acompanhar o hot dog e a batata frita. Ah, Atos, você não pegou e fez isso daqui não? É muito grande. Fiz sim, fiz bloco por bloco disso aqui. Olha isso, está até aberto aqui. Está saindo até a Pepsi. Ai, galera, agora que eu percebi que eu não ajeitei o terreno, eu devia ter deixado o terreno mais suave. Agora ele vai ver que eu colei. Ô, Atos, você pegou uma parte da montanha aqui, você também pegou e fez isso? Não, é que eu queria deixar mais bonito. Mas você cortou até a árvore no meio. Ah, é que não deu tempo, eu estava fazendo a latinha de Pepsi. Já venci duas, se eu vencer mais uma, eu ganho essa batalha, Cadres. Ah, mas eu não vou deixar você vencer mais nenhuma. Ah, é? Quero ver qual vai ser a próxima. Peguei de novo e vou ver antes. É uma pizza. Eu poderia ter mentido para você, né? Daí você ia fazer errado. Ah, mas eu já escutei, vai ser pizza, Cadres. E eu sou muito bom em fazer pizza. Ah, é muito bom, você é muito bom em comer pizza, isso sim. Você também, olha o seu tamanho. Ah, mas você vai ver, eu vou fazer uma pizza muito grande agora e vou te vencer. Ah, ele está achando que vai me vencer. Mal sabe ele que eu tenho uma pizza pronta. Ela está aqui. É só colar, só que eu vou ir para longe para ela não bater na parede de bedrock. Aí, vou colar e olha só isso. É uma pizza com um restaurante dentro dela. E dentro do restaurante tem várias comidas. Vamos sair aqui e vamos deixar esse nosso pedaço de pizza aqui. Agora eu vou me transformar em uma gelatina gigante. Deve estar faltando sobremesa lá para o caso. Então eu vou trazer a sobremesa para ele. Aqui, gelatina em cima da pizza. O que é isso aqui que apareceu aqui em cima? Parece um bolo. Que negócio estranho é esse? Sai daqui, sai daqui. Ele está meio invisível. Ah, faltava sobremesa. Ah, isso aqui é a gelatina. Boa, boa. Vai ficar muito legal uma sobremesa aqui do lado. E agora eu acho que eu vou mudar os blocos dessa pizza e eu vou mudar por slime. Peraí, peraí, peraí. Não, não, não. A gelatina adotando aqui em cima. Que a minha pizza virou uma pizza de gelatina. Não. Vamos agora ficar invisível. Só usar o comando de ficar invisível e eu vou colocar uma pizza gigante. A gente tem que mudar o Cadres para o modo sobrevivência. Ele vai cair e ele colocou no Pacífico. Vamos deixar no médio e aí as pizzas vão voltar a aparecer. Não, não, não. Está aparecendo pizzas aqui. Ai, pelo menos essas pizzas não me atacam. Elas são muito legais. Peraí, peraí. Elas me atacam sim. Elas me atacam sim. Foge, foge da pizza. Elas estão tentando jogar alguma coisa em cima de mim. O que é isso? Sai daqui. Sai. Olha lá. O ataque é destruidor. Enquanto isso, eu vou tirar essa pizza daqui. Ah, tu socorro. Socorro. O que está acontecendo, Cadres? A pizza está me atacando. Como assim? A sua pizza está te atacando. Me ajuda, por favor. Me ajuda. Tá, vem do meu lado. Vem do meu lado. Ai, eu vou ir, vou ir. Só que eu não consigo passar por criativo. Eu vou ir pela casinha. Eu estou te esperando. Vem cá. Eu te salvo. Ai. Ai, você caiu. Ela me atacou. Me ajuda. Cadres, eu tenho uma espada que dá muito dano. Pega. Pega ela aqui. Tá aqui. Cadê? Joga pra mim. Aqui. Joguei pra ti. Ai, vem aqui. Toma, toma, peperoni. Toma, azeitona. Ai, galera. Eu estou no meio da gravação, só que eu preciso ir no banheiro. Na vida real. Oh, oh, oh. Você está indo no banheiro? Ô, Cadres. Eu já acabei minha construção. Está acabando o tempo. Já terminou? Deixa eu ver. Nossa, você fez uma... Não, mas... Isso é muito bonita. Ô, Cadres. Volta pro seu lado. Você não vai pra espiar. Tá bom, tá bom. Vou lá construir. Eu já vou ficar na casinha, só que eu tenho que dar uma saída. Dois minutos e eu já volto. Aí, aí. Eu vou deixar aqui no cantinho. Enquanto o Cadres termina a construção dele, eu já volto, galera. Ai, a construção do Atos, ela ficou tão bonita. Eu não vou conseguir fazer uma daquele tamanho a tempo. E olha só o placar. Tá dois a um. Se ele ganhar mais uma, ele ganha todas. Peraí, ele pegou e foi no banheiro. Eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. Eu vou pegar e roubar essa construção dele. Eu não tô nem aí. E agora sim, eu consigo copiá-la inteira. E também dá um barra, barra, sete, zero. A pizza dele sumiu. Só ficou essa fatiazinha aqui pequena. Agora eu posso vir aqui do meu lado e eu vou colar essa pizza muito bonita do meu lado. Atos, você já voltou do banheiro? Que banheiro? Não, eu tinha ido receber o carteiro. Recebeu o carteiro? Eu escutei, você foi no banheiro. Você acha que... Eu não sei, não. Ai, não. Eu falei sim, tá mutado. É que eu tava apertado, Cadres. A gente tá uma hora gravando isso aqui. Ah, mas eu quero ver sua construção, Atos. Minha construção, ela tá aqui. Cadê minha construção? Você fez ela no chão? Nossa, mas essa pizza aqui não tá bonita, não, né? Não, mas ela era grandona. Como assim, grandona? Ela é ainda, né? Mas ela só tem queijo. Olha aqui, os carpetes. Eles estavam aqui no chão. Como assim, tem carpete aqui? Por que você jogou bloco aqui em cima, Atos? Não, não fui eu. Tinha uma construção aqui, grandona. Tinha até uma placa escrito Pizza do Atos. Ah, mas eu não tô vendo placa nenhuma aqui, não. Deixa eu ver a sua construção, então. Você nem tinha construção. Não, mas eu fiz. Enquanto você foi no banheiro, eu peguei e fiz essa construção aqui, ó. Pera, essa aqui era a minha construção. Não, não era. Onde que tava a tua placa? Você roubou. Você quebrou? Quem tava escrito nessa placa que você quebrou? Tava Pizza do Cadres. Eu cliquei sem querer pra quebrar. Ah, não. Você roubou a minha construção, Cadres. Olha só o seu lado. Tá cheio de pizza aqui. Eu já falei que não era pra usar mob. Ah, para de mentir. Isso daqui é a minha pizza. Eu venci. Já que você roubou, eu venci essa aqui. Não, o que eu roubei? Eu roubei nada. Eu que venci. Era a minha construção. Eu tinha construído. Deu muito trabalho. Não, você não tem prova. Você não tem prova. Ah, tá gravado. Os inscritos vão comentar. Comenta aí. Diga aí que o Cadres roubou a minha construção. Não, não. Não fala nada. Não conta pra ele. Só pra mostrar que eu sou muito bom, eu vou vencer essa última. Ah, então você vai mostrar que você é muito ruim, porque eu que vou vencer essa última. Não, não vai. Não vai. E a última é agora uma coisa que você não come. O que que eu não como? É coisas saudáveis. Ai, eu não gosto mesmo, não. As cenouras, essas coisas, eu não gosto. Então, é pra construir uma fruta ou algo saudável? Eu tive uma ideia de algo saudável que eu posso construir. Tá bom. Eu também tive uma ideia. Eu vou construir a coisa mais saudável que você já viu. Valendo! Eu já sei. Eu vou construir uma banana. Mas não vai ser qualquer banana. Vai ser uma banana pronta? Eu vou vir pra cá. E aí vamos dar um scheme low de banana. Só que essa não é uma banana normal. É uma banana que vai pra academia. O Atos nem sabe, mas eu vou fazer um chocolate. E esse chocolate aqui, ele vai ser light, porque ele vai ser saudável. É só a gente colar ela aqui. Leta aí atrás a nossa banana. Sim, é uma banana corredora. Ela tem pernas, ela tem braços, ela tem até o rostinho. Olha só que banana fofinha. Enquanto isso, o Cadres deve estar tentando construir algo. Mas ele não vai conseguir construir nada tão saudável que nem essa minha banana corredora. E essa banana é de outro jogo. Se vocês sabem de que jogo é, diga aí nos comentários. Pera aí, ele tá fazendo alguma rompe? É um chocolate? Ó, eu falei que era pra construir frutas ou alguma coisa assim. Legumes, ele tá construindo chocolate. Ah, mas ele vai ver só. Eu vou ficar invisível e o Cadres vai se arrepender de ter construído chocolate. Primeiro, eu comecei mudando ele pro modo sobrevivência. Vamos mudar ele de novo. E agora vamos fazer aparecer os chocolates. Ah, não. Não, não, não. Foi só falar, foi só falar. Apareceu chocolate aqui, parece até uma bolacha. Eu não aguento mais isso. Agora apareceu milkshake. Vai, pega ele milkshake, pega ele. Nossa, o milkshake se dividiu em vários. Ele solta bolinhas. Eu avisei pro Cadres que era pra fazer frutas. E ele fez um chocolate. Então eu vou mudar esse chocolate por terra. Não, eu não quero terra. Eu quero chocolate. E eu vou colocar um bloco de comando aqui em cima pra fazer vários Creepers aparecerem. Vamos fazer Creepers aparecerem lá embaixo. E agora vamos mudar o Cadres pro modo sobrevivência. Todos esses Creepers vão explodir ele. Por que que tá aparecendo um monte de Creepers? Sorte que eles tão morrendo. Não, não, não. Eles não tão mais morrendo, não. Mas eu acabei de ver. Tem um comando de bloco lá em cima. Ah, não. Eu não tô conseguindo passar criativo de novo. Essa bolacha tá me atacando. Ela me jogou no meio dos Creepers. Não, bolacha. E agora vamos mudar esse chocolate pra lava. Trocar concreto marrom por lava. Deu. Agora o Cadres tem o chocolate dele. E ele tentou nadar na lava. Deu. Vamos quebrar esse bloco de comando e voltar pro nosso lado. Agora eu vou ficar visível de novo e vou dizer pro Cadres que eu terminei. Cadres, eu terminei. O que que você tá fazendo aqui? O que que você tá me guiando? Você me fez uma banana? Claro, uma banana fitness. Ela corre. Ela tem pernas. Nossa, isso daqui ficou muito legal. Cadres, o que que você tava fazendo aqui? Eu fiz um chocolate. Mas era pra construir coisas fitness, saudável. Não, ele era light, ele era light. Ah, ele era light. Ele era. E por que que ele virou de lava? Ele tá pegando fogo. Eu não sei, tá todo bogado. Eu acho que eu coloquei no modo difícil nesse mundo aqui. Mas fui eu que criei o mapa, Cadres. Ah, eu não sei. O que que aconteceu? Eu sei que começou a bolacha me atacar aqui, ó. Eu não sei se é bolacha ou barra de chocolate isso daqui. Olha aqui, mas tá no Pacífico. Não, não tem como alguma coisa te atacar. Agora eu botei no médio. Não tem? Deixa no Pacífico. Você vai ver, ó. Pode deixar no Pacífico. Essa bolacha me ataca mesmo no Pacífico. Não, bolacha tão boazinha. É que você era pra construir coisas saudáveis. Você foi construir bolacha. Boazinha, nada, ó. Ela me bate. Pode estar no Pacífico, o que for. Ela vai continuar me batendo. Ah, quer saber também? Eu vou comer essa bolacha. Comer. Não, não faz isso. Olha o que aconteceu com a gente. Agora a gente ficou grandão. Ah, não. Não, não, não. Eu falei que eu nunca mais ia comer essas coisas, mas eu comi e fiquei muito gordo. Ah, chega. Eu nunca mais vou jogar batalha de construção com você. Isso sim. Porque você fica construindo tudo errado e destruindo o mapa. Ah, destruindo o mapa. Olha aqui a minha construção. Quem fica trapaceando é você. Olha isso. Você acha mesmo que dá tempo de construir isso tudo? Claro que dá. Eu ganhei. Eu ganhei, Cadres. Eu ganhei. Olha só essa banana. Ah, era pra construir, né? Só que você não construiu. Você pegou e trapaceou. Não, eu não trapaceei. A minha banana ficou muito bonita. Olha só a cara dela. Olha que banana bonitinha. Você que fez eu ficar gigante. Agora eu vou ter que fazer esteira. Fazer esteira. Você trapaceou. E agora você vai sofrer com as consequências. Nossa, ele trocou tudo por TNT. Ah, Cadres. Volta aqui. Ah, você não vai me pegar. Ninguém mandou você trapacear. Você não vai explodir. Não vai explodir minha banana. Não, não. Para as TNTs. Ah, tá explodindo tudo. Agora já era. Matos, ninguém mandou você trapacear. Mas eu venci. Eu venci. Isso que importa. Venceu nada. Volta aqui. É isso aí. Deixa o like e se inscrevam. Fui. E aí Amém.